Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Bom pessoal, eu comecei aí um canal no segmento de streaming para games, então caso você tenha esse interesse Dá uma passada lá na plataforma, que é uma plataforma roxa, que eu não posso falar o nome, mas o link vai estar passando aqui na tela para vocês Então, enfim, dá uma conferida lá se isso é algo que te interessa e não vai ter link na descrição porque não posso pôr Bom pessoal, vocês têm acompanhado essa variação toda da Ripple aí, que tem tido um pontapé inicial por conta das ações da SEC Querendo lacrar para cima da Ripple e do seu produto XRP O XRP deu uma recuperada aí e tudo mais, mas muita gente está falando que isso daí é trap Muita gente está falando que isso daí é uma armadilha para tentar pegar sardinhas e recuperar o seu dinheiro E ainda estão dizendo que isso é o próprio pessoal da Ripple, que está fazendo isso num próprio, num último suspiro Será mesmo? Eu não sei, não sei, a gente não tem como afirmar nada quanto a isso Mas o senhor da Ripple está se pronunciando sobre o assunto e ele afirma que a coisa está para mudar Porque eles estão conversando com a SEC a respeito de um possível acordo Ao mesmo tempo que está havendo aí uma petição de centenas, talvez milhares de clientes solicitando ao governo americano Que impeça a SEC de fazer isso porque ela está prejudicando muitas pessoas Então necessariamente se a proteção, se a defesa de fato do investidor americano é justamente o Estado E o Estado está fazendo uma ação que está prejudicando muita gente Então não faz sentido tal ação, não é mesmo? Bom, enfim, então o senhor da Ripple, ele colocou algumas questões a respeito dessa ação da SEC que está sendo demonstrada Ele e o conselheiro dele E o que ele afirmou é que muita coisa está rolando nos bastidores que não pode ser revelado Abre aspas então para os depoimentos Toda a nossa equipe jurídica irá se pronunciar em breve E enviaremos nossa resposta inicial às alegações infundadas da SEC daqui a algumas semanas Ninguém está em silêncio, nem iremos desistir dessa luta Não posso entrar em detalhes, mas saibam que tentamos e continuaremos tentando com a nova administração da SEC Solucionar isso de uma forma que a comunidade XRP possa continuar inovando Que clientes estejam protegidos e mercados regulamentados sejam preservados Bom, e a Ripple, ela tem sido acusada de pagar corretoras para listar a moeda XRP E dessa maneira impulsionar o preço E o que eles disseram sobre isso é que o XRP é uma moeda descentralizada Então a corretora que quiser listar, lista independente da autorização deles ou não Eles não tem nada a ver com isso E pessoal, para ser sincero, realmente eu não vejo problema nenhum em uma empresa pagar para que uma moeda seja listada Então eu não vejo o menor problema nisso Eu não sei o que a SEC está vendo que está achando um absurdo Nossa, os caras pagaram para listar a moeda deles e fazer o preço subir Isso não é manipulação de mercado Isso é uma negociação básica Só que apesar dessa declaração do pessoal da Ripple de Opa, comigo não morreu Basicamente, isso é o que acontece em relação às corretoras de criptomoedas Pelo que eu sei, grande parte delas cobram para que a sua moeda seja listada A não ser que, a não ser que seja uma moeda que tenha tido um crescimento muito forte Um crescimento muito grande, enfim, algumas exceções E algumas corretoras também que cobram taxas caras para caramba Que eu não vou nem citar aqui, talvez não seja cabível Tem corretoras aí que as taxas são altíssimas e meio que qualquer moeda entra Mas no contexto geral, as corretoras sim, rolam uma graninha aí para poder ser listada Mas ainda assim, independente do que seja melhor para a população ou não Os órgãos governamentais vão continuar trabalhando contra as criptomoedas Dane-se se muita gente vai ter muito prejuízo ou não Isso não importa para eles O que importa é destruir ou no mínimo impedir o máximo de tempo possível o avanço das criptomoedas Embora o XRP necessariamente não seja uma criptomoeda Mas meio que a moeda do Facebook ia ser o bode expiatório Mas, enfim, eles viram lá o XRP dando sopa e falaram assim Não, peraí, vamos arranjar uns probleminha aí para o pessoal da Ripple Para a galera ver que realmente não é para fabricar moeda Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais